Tudo bom, pessoal? Hoje, um pouco de molho aqui no estúdio. Meu percurso vai ser casa-estúdio, estúdio-casa, durante um tempo, porque pela quinta vez eu consegui pegar o Covid. Comecei com uma irritaçãozinha na garganta anteontem, fiz um teste caseiro à noite, deu positivo. Ontem de manhã eu fiz um teste na farmácia, direto na farmácia, aquele que é super agradável, que eles colocam um cotonete que vem até atrás do cérebro aqui. Deu negativo, mas para eles refazerem o novo eu preciso esperar 48 horas. Então eu tive que cancelar todos os meus compromissos presenciais até sábado, e vamos ver o que acontece. Mas a única coisa que eu estou sentindo realmente é a garganta dando uma arranhada de vez em quando. Estou na base da pastilha própolis com mel, mas vamos que vamos, eu acho que vai dar tudo certo. Estou super bem, trabalhando normal, a única coisa é a garganta mesmo, pegando um pouco. Mas vamos lá, o que eu quero conversar hoje com vocês, eu quero trazer uma notícia aqui. Isso vem acontecendo de uma forma bem underground, não underground no mau sentido, mas under the mat, fora dos holofotes, achei a palavra correta em português. E vem sendo encabeçada, obviamente, pelo nosso governador aqui do Texas, que eu gosto muito dele, tenho um respeito imenso por ele. Tive a oportunidade de vê-lo, não conversei com ele, obviamente, mas tive a oportunidade de vê-lo duas vezes. Uma vez em um evento que teve, um evento formal que teve, e a segunda vez, museu que tinha e tinha algumas exposições, ele estava lá também, acabei vendo pessoalmente. Uma pessoa muito benquista aqui no Texas, muito respeitada. Particularmente, eu gostaria que ele fosse o próximo candidato a presidente, não acho que será, eu acho que ele seria, sim, um grande presidente, se ele fizesse o que ele está tentando fazer pelo Texas no segundo mandato dele. Mas vamos lá, o que acontece? Mais uma vez, o Texas sai na frente, tenta passar uma lei agora, está quase aprovada, eu diria para vocês que a gente deve ter uma novidade sobre isso até o final do ano, onde será proibido que empresas chinesas adquiram propriedades rurais, a princípio rurais, no Texas, no estado do Texas. Isso é estritamente local para o Texas, não vai abranger os outros estados. Porque o governador entende que o fato dos chineses estarem comprando muitas propriedades, principalmente propriedades rurais, estão fazendo isso em vários lugares do mundo, eles estão querendo resolver o problema da fome deles. E a partir do momento que aquele chinês adquire aquilo, ele vai querer exportar para a China e ele não está nem aí com as questões de interesses e economias locais. Esse é o grande problema que eu vejo acontecendo no Brasil, eu já alertei isso para vocês, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo dois links para vocês verem. Um é um vídeo de uma pessoa que eu gosto bastante, que ele faz bastante vídeo, ele é bem redneck mesmo, no bom sentido, ele é bem simplão, caipirão mesmo, no bom sentido. E ele fala bastante sobre política, sugiro até que vocês acompanhem o canal dele, ele é bem republicano mesmo. E eu vou deixar também um artigo aqui, para vocês lerem sobre essa questão dessa legislação. Ele explica o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, e eu vou poupar um pouco a minha voz, apesar de eu querer gravar um outro vídeo hoje, vou tentar poupar um pouco a minha voz, vou deixar para vocês lerem lá e se interarem do que realmente está acontecendo. Meu grande receio é o Brasil se vender, como está se vendendo. Muitas pessoas achando que é excelente a China botar dinheiro, comprar coisas e investir no país, eles não estão investindo em nada, eles estão investindo neles mesmos. O Partido Comunista Chinês olha para si mesmo, nem para a população deles eles olham, porque se vocês forem olhar ali o interior da China, é uma miséria absurda. Eu comentei isso hoje, inclusive numa palestra que eu fiz no congresso da OAB, eu tive cinco vezes na China, e duas vezes delas eu quis realmente fazer um turismo fora das áreas metropolitanas, das maiores, e aí o que você olha e você vê realmente é uma tristeza muito grande, porque você vê famílias de três, quatro, às vezes cinco pessoas, o casal, dois, três filhos, vivendo com renda mensal inferior a 50 dólares. E se você acha que isso é super legal, isso é super bacana, o Partido Comunista Chinês é super pró-povo, a China hoje foi ultrapassada pela Índia, como a Índia hoje é o país mais populoso do mundo, mas são os dois países mais populosos do mundo, China e Índia, onde você vê que nas capitais, nas grandes capitais, na verdade, é tudo muito bonito, muito legal, na hora que você se afasta dali 20, 30 quilômetros, você começa a ver uma miséria absurda, e tem um bilhão e meio de habitantes, 90% dessas pessoas vivem em uma situação muito complicada, então não imagine que a China é um país que está muito preocupado com o seu povo, eles estão preocupados em levar comida para manter a escravidão que eles mantêm lá, essa é a minha opinião pela China, por isso eu já falei isso para vocês, eu enxergo o governo, não vou dizer o governo, mas eu enxergo a política chinesa como uma política parasitária do mundo, e algumas pessoas discordam disso, outras pessoas concordam com isso, eu acho que se eles querem crescer tanto, se reproduzir tanto e desenvolver tanto, eles deviam primeiro focar no povo e fazer esse povo ter uma qualidade melhor de vida, mas enfim, cada país tem a sua cultura, e a gente tem que respeitar a cultura de cada um dos países, desde que eles não invadam os nossos direitos, as nossas estruturas, baseado na política de expansão deles, ou de consumo, excesso de consumo deles, então eu quero que vocês leiam isso, Texas tomou essa primeira atitude, eu acho que isso aí deve, na sequência, vir uma outra, também limitando a atuação de cotas societárias, de chineses ou de companhias chinesas, dentro de companhias de empresas, que estejam sediadas no Texas, imagino que outros estados também devem seguir a mesma linha, gostaria muito que o Brasil também seguisse na mesma linha de raciocínio, porque eu acho que, infelizmente, o nosso presidente Lula está entregando o Brasil a um rumo que vai ser muito difícil a gente voltar depois, e nós, infelizmente, não temos aí a força militar para impedir que um país do tamanho da China, por exemplo, vá lá reivindicar o que eles dizem ser deles, então eu não sei, a gente não sabe o que está sendo negociado embaixo da mesa ali, o que está acontecendo com relação àquilo, mas vamos pedir a Deus aí, que realmente nos proteja, que realmente essa atitude, que partir do Texas, seja realmente espalhada por vários outros estados, e que a gente consiga enxergar que realmente, se a gente tem alguma coisa de valioso, se a gente tem alguma riqueza dentro da nossa terra, aquela terra deve ser nossa e ficar dentro do nosso controle, vender para estrangeiro, permitir que estrangeiro explore aquilo que é algo nosso, entregar na mão deles aquilo que a gente não quer entregar, se eles quiserem, a gente produz, eles compram, uma relação comercial simples e direta, eles não precisam estar dentro do nosso território para poder ter algum tipo de benefício, se eles quiserem, eles compram, ponto final, deixa aqui embaixo o que vocês acham disso, um grande abraço, fiquem com Deus, vídeo curto, poupar a garganta, vou tentar gravar mais um ainda hoje aqui para vocês, porque na semana que vem eu tenho alguns compromissos fora, talvez eu não consiga gravar, mas vamos trabalhando, fiquem com Deus, obrigado.